Franqueira a pista para os competidores, já tem outra direção para o lado do senhor Starter. Vamos acompanhar, grande prêmio Santuário 2012, foi dando a partida espetacular, atrasou-se o dominador Splash, agrupado os competidores, Splash Refuge, Fidalgo Formi e MyBertinei. Briga sensacional, aqui por fora nós temos MyBertinei, o representante do Jornal da SS lá por dentro, Splash Refuge, chegada espetacular, Splash Refuge, MyBertinei, Splash Refuge, vai, 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 Splash Refuge, leva, Farmaza 2012, Splash Refuge, domino pariu.